Fala, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Rizinho de Minuto, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro episódio do anime O Tio de Outro Mundo. Bom, pessoal, O Tio de Outro Mundo é um anime original da Netflix que está em distribuição global, com transmissão meio que simultânea, ou seja, a cada semana que lança um episódio no Japão, ali um dia depois, algumas horas depois, lança também no resto do mundo através da Netflix, sendo que no último sábado lançou-se o primeiro episódio e a cada semana vai ser lançado mais um, e mais um, e mais um, até serem completados 13. Então aqui nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre minhas primeiras impressões do primeiro episódio, que até agora é o que está disponível na plataforma, porque é um anime um tanto quanto interessante. Mas antes eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso sejam inscritos ou inscritas, deixem um like no vídeo, porque isso faz o canal crescer no YouTube, me incomoda e dê uma olhada na descrição para me seguir no Instagram e conhecer meus livros, porque eu sou escritor, escrevo fantasias, suspense policial e terror. Sem mais delongas, então, vamos começar. Aqui a gente vai acompanhar a história do Takafune. Ele, que é um cara que passou em coma durante 17 anos, ou seja, ele entrou em coma nos anos 2000, devido ao atropelamento, ficou em coma durante 17 anos, e em 2017, no outono, ele acaba acordando desse coma, sendo que a única pessoa que está ali interessada na sua situação é o seu sobrinho, cujo qual ele não via, não tinha nenhum contato, desde que ele era apenas uma criancinha muito pequena. A família se separou ao longo dos anos, então, realmente, o único elo que ele tem é com esse sobrinho. O que o sobrinho não esperava é que o tio iria acordar falando uma língua totalmente bizarra e possuindo poderes mágicos, porque, de acordo com o tio, durante todo esse tempo, ele ficou preso em outro mundo, um mundo de fantasia. E, a partir daí, a gente vai ter os dois tentando se entender, os dois conversando um pouquinho, o sobrinho falando como é o Japão, atual mundo, atual 17 anos depois, com a revolução tecnológica, etc. E o Takafune falando um pouco sobre as suas aventuras ali no mundo de fantasia épica, tendo aprendido magia, lutado com criaturas, etc. Aqui, a gente tem uma obra que é baseada em um mangá, cujo qual o mangá está sendo bastante premiado e já é relativamente um sucesso de vendas no Japão. Tendo até então sete volumes ainda em andamento, o mangá já conquistou 1.8 milhões de vendas no total, o que, sim, é um sucesso de vendas bem significativo. Então, dá-se a entender por que a Netflix começou a investir nessa produção? Porque é algo fresco, é algo novo, e, principalmente, porque é algo fresco, algo novo num gênero do mangá barra anime que sai em alta, que é o Insekai. O Insekai, para quem não sabe, basicamente, é o estilo de história onde a gente tem os personagens que são transportados para mundos diferentes ou épocas diferentes. Isso pode estar de várias maneiras, como, por exemplo, sendo transportado para um mundo de videogame, sendo transportado para épocas diferentes, seja um futuro, seja um passado, ou, como é que é o caso, um mundo totalmente diferente. Então, tem essa dicotomia, esse paralelo desses dois mundos sendo comparados. Só que, ao longo dos anos, muitas obras dessas vão sendo lançadas, o gênero ficou já um pouco saturado, claro que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Só que, o Tio do Outro Mundo tem se destacado. Como eu falei, ele é um sucesso comercial no Japão, e, não à toa, foi adaptado para anime. O estilo da animação é um estilo bem curioso, porque consegue mesclar vários estilos. Ali tem um estilo mais cartunesco, principalmente quando está ali trazendo tons de comédia para a obra, que é uma obra bem cômica, mas também tem aquele estilo um pouco mais limpo, um pouco mais bonito, e algumas cenas que tentam trazer um pouco mais de dramaticidade, nem que seja de forma, digamos assim, irônica. Bem como a gente tem até, durante a introdução, e durante alguns momentos, um estilo pixelado, né, que lembra videogame antigo e tudo. Então, assim, tem uma certa inventividade, o que é algo bem legal, um ponto positivo aqui para a obra. Além disso tudo, falando da história, propriamente dito, não dá para tirar grandes coisas desse primeiro episódio, mas o que a gente pode dizer é que é uma história que usa de clichês, mas usa de clichês de maneira bem intencionada, de maneira bem utilizada. Aí a gente tem, né, personagens bem cativantes, os dois, ali, a interação dos dois é bem legal, porque, por exemplo, a gente começa a ver o sobrinho querendo utilizar os poderes do tio para levantar uma grana através de vídeos no YouTube, utilizando os poderes do tio, por exemplo, né, que o tio consegue viajar grandes distâncias, né, através de feitiços, utilizando os poderes do tio para não ter que pagar frete em compras online. Então, tudo isso é bem divertido. A história ainda consegue brincar, né, com alguns estereótipos, arquétipos, ali, da fantasia, como, por exemplo, o fato do tio, né, dele, o Taka Fone, quando ele foi para esse mundo fantasioso, ser tratado como um orc, porque todo mundo considerava ele feio. Então, brincam com esses estereótipos, que é algo bem divertido também, além da dose de humor, ali, aplicada em relação às dualidades de mundo. Comparando, né, o mundo moderno, já que o Taka Fone, por exemplo, ele não sabe da existência dos smartphones, ele está tendo que lidar com isso agora, ele era fã da SEGA, e a SEGA, como empresa de videogames, deixou de produzir, né, consoles há muito tempo. Então, tudo isso é um mundo novo para ele, então é legal vendo ele ficando frustrado com coisas tão simples, ao mesmo tempo que ele teve que aproveitar criaturas no outro mundo. E isso tudo, né, traz um tom cômico, um tom leve, bem legal para a obra. Nesse primeiro episódio, a conclusão que dá para tirar é que vale a pena, sim, dar uma acompanhada, dar uma chance. Se a obra vai manter certa qualidade até o final, teremos que ver, até porque a tendência é que, explorando mais o mundo de fantasia, vai ter que ter, né, desenhos mais complexos, a história vai ter que se aprofundar um pouco mais. Eu acredito que tem material para isso, porque, novamente, o mangá foi sucesso lá no Japão. Se isso vai ser bem adaptado, ou como isso vai ser feito, o futuro dirá. Mas, dá uma chance de assistir, até porque são lançamentos semanais, né, dos episódios, né, assistir uma temporada por completo, uma maratonada. Acho que vale a pena assistir um aqui, semana que vem assistir outro, outra semana que assiste outro. Se engatar, a gente vê no que dá. Primeiro episódio é Promissor. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, se puder, porque tudo isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para meus livros. Até a próxima e tchau, tchau.